Você é o Manfred de São Mateus, meu filho? É. Ah, é o Herbert. Ah, fico feliz que você perguntou. Seja muito bem-vindo, Omnidia. Seja muito bem-vindo, Omnidia, para mais um episódio aqui do nosso grande Greedfall. Aqui onde? Onde? Onde você está? Você está no banheiro? Você está na cozinha? Não, você está no Omni. E eu sou o Mancha. E eu sou o Vitor. Oh, Vitor, e aí? Hoje a gente vai lutar ainda contra o nosso grande inimigo dos últimos episódios, a sua internet? Rapaz, eu acredito que não. Passei por um momento de ausência total de internet ontem. Acreditei por motivo de reparo na infraestrutura local. Mas no presente momento temos internet. Então, próximos cinco segundos, não garanto. Porém... Entendi. Até onde eu sei, está funcionando. Então, já vou aproveitar e vou lançar o mantra aqui, antes mesmo que o seu peça. Entendeu? Porque aqui é proatividade. Isso aí, isso aí. Você aí que está acompanhando, está se divertindo, deixe aí o seu like, seu comentário. Se puder, se inscreva. Se não gostou de alguma coisa, deixe aí no comentário também. Porque assim a gente sabe o que pode melhorar. E as likes. Entendeu? É isso aí. É isso aí. Então, beleza. Então, vamos começar aqui a situação. Bora. Nosso amigo Dessardê já está ali olhando pra gente ali de rabo de olho. É. Entendeu? Está esperando a gente... Me mova, me mova. Vamos te mover, Dessardê. O cara de quase no precipício. Isso, isso, isso. Vamos aqui explorar as ruínas. O senhor já explorou alguma ruína alguma vez na vida? Rapaz, não de valor arqueológico. O máximo um pé abandonado, mas... Diário velho e quase ilegível. Olha, parece a minha letra. Rapaz, isso é verdade. Ficou impossível manter a nossa posição na ilha. Apesar dos nossos melhores esforços das muitas batalhas vencidas, estamos perdendo cada vez mais território. Os nativos são adversários formidáveis. Parece que as raízes obedecem a eles e eles são ajudados por criaturas gigantes como nunca vimos antes. Meu Deus, é Pandora isso? Avatar? As criaturas se aproximam e nós somos incapazes de enfrentá-las. Os senhores já estão se preparando para subir nos navios que os náuticos ancoraram a pé na nossa posição. Como esperava, disseram que não, não haverá espaço para todos. Vamos morrer aqui, pisoteados por um monte de rasvósos gigantes. Alvadiçoado, sejam os príncipes e as ambições deles. Rapaz, sabe o que isso significa, né? Rapaz, sabe o que isso significa, né? Uma nação continental tinha tentado colonizar a ilha com a ajuda dos náuticos. E eles foram impulsados. Do que eu consegui decifir, poucos de eles realmente conseguem escapar. Eu deveria ter conhecido, assim que descobrimos aquelas ruínas, que não estivéssemos para esses náuticos. A parte maior do jornal já se desfazou e não estou capaz de decifir o nome do autor. Vamos continuar a nossa procura. Nós devemos descobrir qual nação estava aqui. Revelação. Revelação, revelação. Começa com o maldito seja os príncipes e termina como? Com a queda da Bastilha. Mentira, não termina não, mas é um processo. O que que inclui a queda da Bastilha? É, ó. A queda da Bastilha foi muito mais simbólico do que qualquer outra coisa. Exatamente, exatamente. Olha, temos uma chave. Você não tem a chave para abrir. Como não? Mas eu tenho... Ah, rapaz, vamos mandar o Vasco fazer um striptease? Vasco, está na hora do striptease. Por quê? Por quê? Por quê? Porque o casacão do Vasco é da Gazoa mais um. Meu Deus. Aqui, exatamente. Fique com a velha coraça cravejada que você pode usar. Olha que coisa. Que vacilo. Eu não posso. Tá bom, mas tá bom. Mas eu posso usar o seu... Cadê? Aqui, ó. Ó, aí, ó. Quem disse que eu não consigo abrir? Tão aí, ó. Tão aí, ó. Pô, aí, ó. Selo ancestral. Vamos levar o selo ancestral. Esse selo... Eu conheço a insígnia. Mesmo se ela se tornou mais detalhada em décadas recentes. É difícil acreditar meus olhos. Qual a nela ela se apresenta? Essa é a caixa antiga de armas do Serene. É uma selo de congregação. A informação está se apresenta a algo claro. Não tem dúvida possível. O rapaz, aconteceu com a minha capa. Se eu vestir o apressado, ficou por dentro da calça. É, pois é. Ih, rapaz. Calma, senhora. Calma, nós não somos as mesmas pessoas. Eu sei. Isso não vai ajudar nossas relações com seus pais, isso é certo. E eu acho que nós ajudamos você. Eu estou tendo problemas lidar com isso, mesmo se isso explica muito. Nós vamos ter que manter essa história sob uma caixa de lock e key. Os nativos não vão se apressar facilmente sem uma longa... Chega. Ah, essa deve ser a razão que nos mantivem na escurra. O Constantin vai ser fúreo quando ele aprende isso. Rapaz. Rapaz. Ô, Vasco. Você não precisa dessa roupa de volta, mas eu preciso trocar a minha, porque eu prefiro a minha outra roupa, pelo menos por enquanto. Cadê? Gibão da boa sorte. Rapaz, estou precisando desse gibão na minha vida. Ué, cadê o... Não tinha o terceiro baú? Tem, tem o terceiro. Será que era... Será que não tinha nada? Porque voltou aqui pra falar com o Constantin. Rapaz, eu acho que tinha um barril, não era um barril? Era um barril, era logo na entrada dessa área. Acho que era ali, ó. Ali, ali, ó. Pô, a memória do Mancha não falha, rapaz. Só quando falha. É, velho, achar... Ah, ótimo. Excelente, excelente. Como diz o Vitor, totalmente excelente. Ah, rapaz, mas aí você... Pô, se você tivesse feito as coisas na ordem certa, você não veria o Vasco fazendo strip-tease. Exato, tá vendo? Exatamente, exatamente. Às vezes... Às vezes... Às vezes fazer a coisa do jeito torto, é o jeito certo. Mas a gente volta pra falar com o Constantin? Isso, isso. A gente volta aqui na porta do palácio. Chama aí, chama aí, chama aí. Corta! E voltamos? Voltamos, Vitor. Aqui no meiozinho aqui do nosso pessoal. Vamos lá falar com o primo. Oi, Eli, voltou rapidinho, pá. Pô, pai e bola. Este palácio que eu já conheço até o... Conheço todo mundo, o cara da... O maluco do arquivo. Pô, não é? Aí, o que vocês estão fofocando aí? Falar com o nobre. Fala, meu nobre. Ele é um proprietário. É, 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 é... E aí, vamos lá, Constantin! Você já volta. Como as coisas vão? Você não parece bem. O que aconteceu aqui? Nada. O cara não está meio de saúde, não. É, já toda vez que eu chego está pior. Tem alguma coisa extra aqui pra perguntar? Não, não, não. Nós tivemos uma conversa com a Lady Morange e exploramos as ruínas que ela sugere que nós visitarmos. Todas as nossas encontras pointam a uma conclusão. Quais? Aquas ruínas foram originalmente construídas pela Congregação de Merchants. A Congregação? Nós? Mas o pai nunca mais acertou. Mais uma vez, ele deve ter me considerado inocente de saber o segredo. Pô, tudo tem que ser sobre você, meu camarada. Essa situação aqui está um pouco pior. Os caras estão bem muito grandes. Eu quero entender, eu preciso saber tudo o que meu pai levou por mim. Essa questão também concerna... A pessoa não tem. Você parece muito assim como um nativo, por isso ser uma coincidência. Já que nós não podemos bombardear meu pai com perguntas, outros aqui devem nos dar as respostas que precisamos. A Congregação, mesmo no passado, não poderia ter feito para essa isla sem ajuda. Nós somos pesquisadores. Você está pensando em nós. Mas eu te assurro, que eu não sei nada dessa história. Você talvez não está bem consciente, mas o seu admiral está na hora do Cabral, antigo, da Cabral. Já me afeiçoei. Muito bem. Qualquer coisa? Não, não. Eu vou deixar agora. Adeus, Constantin. Cuidado por você. Seja bem. Seja bem. Olha, fez até um chup, um chuch aqui. Pô, dois pontos e vira, né? Pô, ganhamos atributo, ganhamos talento. Ganhamos vários parados interessantes aí. Ganhamos, ganhamos. A gente, a gente debate no próximo Fast Travel. e a quanta gente faz esse logo que é o rapaz é encontrar com almirante cabral sempre me vem uma música cabeça e se eu sabe qual é o que eu não sei não só não sabe só toca Jorge bem ó tá vendo tá vendo tô aqui pensando na gaiola das pôpozudas entendeu nossa não das cabeçudas Ah sim entendeu português herói navegante é o cabral assim sim o bom dia segue sua nau entendeu segue sua nau o bom dia segue sua nau é isso aí é o que tá lá na música é triste mas é o que tem para hoje olha olha cabral tá escondendo coisa aí rapaz nosso amigo dessa dele já chegou com o pé na porta já e aí meu Deus do céu meu amigo você quer que eu te ajude é você tem que me ajudar a te ajudar é tá é é é que oаюсь que acompanha sua unica é que não pode me ajudar a te ajudar a te ajudar a te dizer é eu não esportar para falar com ele sobre isso solvam esses problemas e eu vou reconhecer a validade do pacto eu vou responder suas perguntas qualquer coisa mais Ai, meu Deus, que delícia, hein? É o típico plot de RPG. É? Bem, vamos lá, né? Tem que falar com o Petros primeiro, né? Ah, o Petros não tá na tua casa não, dando sopa? Tá. É o que que tem que ir, ó? É porque a gente tem casa aqui em São Mateus, né? Já que a gente tem que falar com o Fernando... Pô, então pega o Santa Terezinha aí e vambora pro São Mateus. Então tá bom. Ih, de volta. Estamos de volta ali, a senhora está de castigo, virada pra parede. O Vasco também. Ela tá pensando o que ela fez. Por isso aí. Nós trocamos de roupa, se você percebeu, você é uma pessoa, né? Preste atenção. Atenta, exatamente. Então nós colocamos a velha coraça cravejada que estava com o Vasco. E como conseguimos fazer isso? Melhorando aqui nossas habilidades. É claro, botando mais aqui em paralisia, diminuindo o custo mais, com mais dano em armadura. Falando que a gente piorou nessa paralisia é complicado, né? É, pois é. É tipo veneno com data de validade vencida, sabe? É mais venenoso ou perdeu o efeito? A gente colocou mais carisma, agora estamos com carisma máximo, só jogando a lorota agora, hein? Porra. Virados na lorota agora, hein? E aqui a gente tem que falar com o Petrus. Se o nosso sabe com quem você tá falando, ele já funcionava antes, imagina agora. Imagina agora com aquele sorrisinho. Por favor, faça. Eu conheci a mãe cardinal por muito tempo. Ela é uma mulher formidável, ameaçada e diplomática. Nota, eu tô sentindo um passado romântico aí. Assim? Toma aqui essa massa. É. Tô ouvindo. Eu nunca encontrei qualquer coisa dessa espécie. Todo mundo tem pequenos segredos, meu filho. É a nossa tarefa descobrir a Cornelia. Mas isso é a missão de ele, né? Exatamente, exatamente. É uma ideia muito boa. Mas, alas, eu tenho outros problemas para resolver primeiro. Eu entendo. Vem e me encontre quando você está pronto. O amor dessa daí não é minha. É, exatamente. Isso é daqui a pouco. É isso aí, né? É. Cabral. Se eu conheço, é Cabral. Por um. Os Nortes são nada mais do que os mercenários dos oceãs. Eu acho que ela quer algo em exchange. Efectivamente. Ela me disse que eu tinha gostado de ser Mateus. Tô achando isso, hein? Mas existe almoço gratilheiro nessa época aí. Isso faz sentido? É mesmo. Eu acredito que eu vejo o que o Admiral está dizendo. A gente está falando sobre isso. Ou, em um mais, quem? Quem? Você já viu o seu próprio. Eles olham com um olho para todos os que não se tornam a Telaemê. Rapaz. E refusam a expressar sua fé openamente. É possível que eles decidiram se desafiar os Nortes. Nós precisamos falar com aqueles na terra Telaemê. E, claro, procure o bispo Domitius. Eu vejo você depois, meu filho. Vamos lá. Estamos nesse belo lugar aqui, São Mateus. Rapaz, esse caixote aqui tá com bastante coisa. Tem uma viela aqui. Só não tenho histórico muito bom com becos não, cara. É... Não, meu histórico com becos é bom, dos outros é que é complicado. Difícil é saber que a galera continua insistindo. É, pois é, pessoal. Aqui pelo menos eu tenho que dizer que eles... Rapaz, tu viu o nome da praça? Qual o nome da praça? Não vi, não vi. Praça da Punição. Olha, belo nome, belo nome. A gente tem que dar um jeito de... Sumir com aquele quaker maluco lá, pelo cara do Inquisitor. É, acho que... Eu acho que era quem ele tava falando ali. Bairro do Porto. Ó... Interrogue o Comandante Fernando. Interrogue o Comandante Fernando sobre o Vasco. É... É no mesmo lugar? Ah, deve ter mais uma entrada, né? É, deve ser, deve ser. Vamos por aqui. Por isso, agora a gabinete. Olha, o Comandante Fernando tem a mesma roupinha do Vasco. Você é da congregação, não é? É verdade. Desardé. O seu admiral me enviou aqui. Um prazer. Você pode me chamar Fernando. Eu tenho o Comandante aqui. Eu tenho o Comandante. Não me chamo de dinheiro. Não me chamo de dinheiro. Hum? O seu admiral me informou que você está tendo problemas com alguns cidadãos de Teleme. O que mais você pode me dizer? Problems? Pão de maluco. Eu morro no nosso necks e sento com problemas. É... Eu até recebo atreves a minha própria pessoa. Um dos aqueles cabelos e longos mesmos, que tentaram passar por meus cidadãos, com a palavra de me burning no chão. Me burning, então me deram meus meninos e desapareceram. Eu não lendo, por exemplo. Eu queria pedir ajuda da mãe do Cardinal, mas ela não respondeu meus requerimentos para uma audiência. Os jogos de política não são meu forte, e as investigações são até menos suportes. Encontre meu irmão, eu te imploro. Mais perguntas? Obrigado, eu tenho tudo que preciso. Eu não sei se você está grossa, quando ela estava caixa, ela era sua cita-feira. Ela confia em você. É por isso que ela colocou em cargo de o gesto do porto. Vamos lá falar com o bispo. Se alguns dos seus comandantes também descobriram, eles podem nos dar uma informação. Tem uns náuticos aqui desaparecidos. Falar com a galera. Eu acho melhor fazer isso aqui antes de falar com o bispo, pra gente ter um pouco mais de... Verdade, verdade. Se o cara mandar um caô, a gente já... Pô, isso não é caô não, que eu descobri que isso é caô, porque não sei o que, não sei o que lá, entendeu? Pô, isso não é caô não, tal. O senhor quer trocar o... Exatamente, exatamente. O bispo. Bom dia. Estou procurando por vários saílios. Alguns náuticos que desapareceram há alguns dias atrás. Desculpe, isso não cria nenhuma bolsa. Mas eu fiz ela falar, como todos os outros no porto. Mas é tudo. Você tem um soldado raso, tem meia dúzia de tatuagem só. Tem que ser uma espira. Tem que ser uma espira. Eles devem ter certeza visto algo. Nós os vemos em todos os lugares. E eles passam o seu tempo espiando sobre tudo que se mova. Especialmente... ...vendo tudo que os Knotts estão a fazer. E o que esses maios inquisitores parecem? Eles vestem um símbolo muito peculiar. Nós não podemos questionar todos os inquisitores voando ao lado da África. Bom dia. Estou procurando dois homens. Norts. Que foram mortos há alguns dias atrás. Você sabe algo sobre eles? Por que? Por fato, eu faço. Três ou quatro dias atrás... Meu Deus, parece aquela moça do Loucademia de Polícia. A que fala fino. Um bom cara. Ele estava... Dizendo essas coisas. Não de aparência, mas de voz. Ele foi fora por um momento para... Você pode imaginar. E, bem... Ele nunca voltou. Ele não era tão droga para ter passado. Se não, era bem. Mas o que aconteceu? Algo aconteceu. Será que o Marda aí também bate pra caramba? Não é igual ao do... O... 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 O pessoal que cai no mar... Volta todo roxo. Cabeça amassada. Vamos lá pra Taverna. Eles certamente não sabem mais do que os que vemos aqui. Sabe como é que é a Taverna, né? Ou a gente usa o nosso carisma, ou a gente usa a nossa intuição, ou a gente abre o bolso e... Meio que suborna o taberneiro mesmo. Mas... Voltamos à queda. Taverna ou taverna? Ah... Muita... Esse... Esse jogo está abrindo só perguntas. Não vejo uma resposta. Várias questões filosóficas aí. Isso aí, isso aí. Pera aí. Onde é que temos que ir? Que eu estou perdido. Eu tenho que dar a volta aí, pelo visto. É... Tem que dar a volta aqui, né? Boa, rapaz. Estamos aproximando a Taverna. Se você quiser eavesdrop as conversas... Acho que é ali embaixo, cara. É, pera aí. Ele falou que eavesdrop. Eavesdrop já viu. Eavesdrop é... É... Opa... Opa... Ninguém tá me vendo. Cara, você andando assim pra mim é muito... Na onda do Imperador, a hora que o Kronk tá querendo... Passar despercebido. Ele fica cantando a própria trilha sonora. Não, não, não. Não, não. Vamos devagar. Você de novo. Por que não estou surpreso de você implicado em uma história de segurança? Eu não tenho ideia de o que você está falando. Um notificador me disse que você e outros da sua ordem parecem estar espionando em todos os vingos e vingos na porta. Dois nortes foram capturados não há muito tempo. Você tinha que ter visto algo. Você está errada, meu filho. Você foi desinformado. Fique-se. Fique-se. É. Ia, evocar a hierarquia eclesiástica. Que isso. Fala, a minha capa tá gostando. Ah, mas se ela soubesse também eu não ia fazer muita coisa não. Pô, cadê o Kurt? Nós não gostamos normalmente de chamar os serviços desses bruxos, mas... Nós temos necessidade de suas habilidades e discrecia. Esses Inquisitores realmente não percebem as consequências das suas ações. Nós vamos ter que perceber com cautela. O rapaz... Ué, interrogar o bispo? Agora estou perdido. Tem agora de interrogar o bispo, olha lá. Pô. Vamos lá, né? Tá mandando a gente interrogar o bispo, a gente interroga o bispo. I'm back, bitches! O que é isso? Esse design de interiores aí, né? Ficou rico. Tem uns banquinhos aqui. Um geno flexório, cara. Pra você se prostrar em oração. Ah, tá vendo? O homem que manja é o homem que manja, manja mesmo. Estou ouvindo. Como você pode ser consciente, nós suspeitamos que esta isla pode ser a que St. Lucius escreveu sobre. Mas, senhora, eu não estou aqui por conta disso não. Deixe-me explicar. Aquele ser mesmo do dia Sardinha foi, pô, ai. Não estou nem aí. Hã? 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 É isso aí, que básico. Tá sentindo esse cheiro? Tô sentindo, tô sentindo. Ah, até minha capa tá bolada. Pô, cara, agora que eu percebi, não temos mais nosso lenço. Pô, verdade. Perdemos o lenço. Nossa capacidade de identificar conversinha diminuiu. Diminuiu consideravelmente. Bem, temos duas missões nessa... As missões estão brotando, mas a gente tem duas missões. Temos que liberar os náuticos, que é no mesmo lugar da... Olha lá, investigar os segredos dos náuticos mencionados por Domitius. Vamos lá libertar os náuticos. É só a gente que trabalha nesse lugar, gente. É só ficar parado em pé esperando a gente fazer as coisas. Exatamente, exatamente, é isso aí. Rapaz de Sardê, olha que situação. Descer essa escada nessa velocidade, menino. Põe só um... Um segundo passo é o pescoço quebrado. Rapaz, é atrás desse muro. Deixa eu pular o muro. O senhor não tem vigor o suficiente. Não tem, não tem o vigor. Nem o iogurte, muito menos um ponto aqui de vigor. Como é que é aquela propaganda lá do Globoplay? Chora, Carlos Alberto. Ih, essa eu não conheço, não é? Não conhece, não. Não concorda. Liberte os náuticos presos. Ah, a gente vai ficar... Nesse lugar também tem a pisão ficar dentro da taverna? Ah lá, ó. É, ah, rapaz, é a guarda da moeda. Agora eu entendi. Esse pessoal faz franchise, alguma coisa assim. Diversificação de... Contratou o mesmo... Arquiteto, o mesmo designer interiores. Não, a arena não. Ai, meu Deus. Quando a gente achar aqui, a gente aparece. Acorda! Aí! E... Chegamos, hein. Chegamos aqui, finalmente. O que? Você não tem a autoridade para ir mais longe. Meu senhor. Rapaz, tu sabe com quem tu tá falando. Pô, botei ponto de carisma à toa. Vou ter que abrir a carteira. Se eu lhe dê isso, para que você possa ir e ter um pouco de divertido, nesse caso, eu poderia, certamente, olhar para a outra forma por um tempo. Mas seja discreto. Porta para todos os prisioneiros saindo com a mão pra cima, gritando. É? Cadê? É aqui? É aqui. Tá tranquilo, minha senhora. Que isso, meu senhor? Pai. Não mesmo, minha senhora. Talvez você aprenda algo ali de interesse. Obrigada por nos liberar. Nós vamos poder voltar para o porto de nosso próprio. Nós temos esperado, meu irmão. Nós temos que descobrir o que está behind this talk of purification. Ah, eu vou te falar, hein? E o guarda que tu subornou ficou ali de bojo. Eu não tenho problema nenhum. E agora a gente vai achar o caminho de volta aí. A gente vai convincular a mãe cardinal de intervir. Ah, tem que ir primeiro o segredo dos náuticos para a gente descobrir que não tem nada demais. E aí falar com a mãe, com a madre, com a mãe é ótimo, com a madre lá cardeal. Para ela intervir. Bem, estamos perdidos de novo. A gente volta mais uma vez aqui. Tivemos lá no... Meu Deus. Tivemos lá no armazém. Agora é minha vez, hein? Corta! E voltamos? Botei aqui... Ah, não. É o próprio Fernando. Fernando? Você que reparou, eu achei que fosse melhor botar uma roupa de náutico aqui para fazer essa missão. Pessoal, cara, tá me dando gatilho. Não é? É, que a gente chupa muito limão, rapaz, por causa dos corbutos. Algum tipo de ritual. Você usa uma mágica muito similar àquela dos náuticos? Eu não tenho nada mais a dizer sobre isso. Essas são apenas as fantasias de um lúnático. Mais perguntas? Pô, meu senhor. Você tem que me ajudar a te ajudar. O comandor provavelmente não vai nos dizer mais sobre os segredos dos náuticos. Mas os documentos do corpo que me mandam nos mostrar para nos mostrar algo novo. Se nós pudermos ficar discreitos. Rapaz, como é que eu subo aqui? É, tem que entrar por outro lugar. E eu achando que seria rápido. Vamos tentar entrar por outro lugar. Rapaz, eu sei que é o vídeo com maior densidade de objetivos adquiridos. Por minuto, né? Tem uma entrada ali. Tem uma entrada ali. Eu consigo vir para cá? Não. Ué, como é que eu entro ali? Ali é aquele murinho de barra. Tem um muro. É, é, é. Eu já vi, já vi, já vi. É. Deixei um caixote. Mas agora já foi. Mas era um caixote, era um baú ou uma caixa? Ah, só deu para ver só o... Cacete, como é que sobe aqui, gente? Bem, quando a gente estiver lá, a gente volta. Vamos lá, vamos lá. Voltamos, voltamos. Já voltamos. Voltamos antes da gente falar com o nosso amigo náutico. Olá, bom dia. Bom dia, posso abrir? Estou saqueando aqui, hein? Com licença. Estou náutico. Assim como vocês? Isso, isso. Estamos entrando, estamos entrando. Com licença, com licença. Opa, bela cama. O que temos aqui para saquear? Não temos nada para saquear. Os náuticos encarregados de vigiar os armazéns. É crucial que o número de guardas para trazer os armazéns mais sensíveis seja dobrado. Em 15 e 12 disfarçados foram vistos na área. Eles devem ser tentando entrar. Olha. Então, tem um cautelio e garanta que ninguém entra nos armazéns. É apenas os náuticos que têm permissão para entrar. Nosso segredo deve ser protegido a todo custo. Olha. Essa nota fala de um escritório segredo. Nós devemos investigar. Bem. A essa altura do campeonato, você já sabe o que isso significa, né? De volta. Vamos vasculhar, vamos vasculhar. É agora no chão, né? É, tem um negócio aqui. Olha, ganhamos um ativamento. Eu já vi esse tipo de engine no meu pai de pai. É usado para espiar sobre as estrelas. É, se chama Luneta. Luneta não, telescópio. O cara chamou de sextante. O senhor está aí. Tá vendo? Não tem nada mágico nem impuro que eles estão. Eles são nada só meiosos de instrumentos. É, acho que não é aqui, né? Podemos voltar. Ah, mas é em D. Ó, tem um negócio aqui. Essas máquinas são extremamente complexas. Eu nunca vi nada assim. Oh. Olha, que bonito. Começa a saber como funciona esse modelo. É um novo modelo inventado recentemente. É designado para medir as depths dos oceanos. É extremamente útil. Olha, que intenso é que tem. Anotação, Jaminade. Por favor, conserte o choro do golfinho do tridente o mais rápido possível. Não se esqueça também de substituir o barômetro, que temos não é tão preciso quanto deveria ser. A tripulação não foi capaz de desviar da tempestade a tempo, que não custou uma vela. E seja prudente, os inquisidores nos observam. Almirante Cabral. Olha o Cabral. Olha Cabral aí, ó. Mas tem mais coisa? Você ouviu alguma coisa aí? Além desses aí, não. Não é? Deve ter mais alguma coisa aqui em cima que a gente deixou passar. Ah, tem ali. É. Eu acho que eles estão brilhando em ordem. Parece um termômetro. E essa outra máquina... Isso realmente predica o weather? O segundo instrumento é um barômetro, e ele, de fato, predica onde o weather vai ser. Não tem mágica em ele, eu posso te dizer. Estes instrumentos são incrédulos, e eu vou me importar para usar o weather. E eu certamente não vejo nada mágico aqui, nem nada diabólico. Por tanto tempo que eles funcionam e são realmente usados, estes instrumentos parecem ser... o produto da ciência. Exatamente dessa ideia. Não tem nada relacionado ao Malachor, nem a secto secreto ou culto. Tô ligado, tô ligado. Ah, tá vendo? Essa história sobre o Malachor? Eu não tenho jeito de explicar por que não nos encontramos. Mas não estamos responsáveis por isso. Eu realmente espero que você não revelasse nada do que você descobriu neste lugar. E aí, rapaz... E aí, rapaz... E agora? E agora acabou o episódio. Acabou o episódio? Acabou o episódio. Ai, meu pai celeste. Você que ficou aí curioso, o que será que a gente vai fazer? Agora que tem tanta gente pra falar que eu ia perder. Mas eu bem tô perdido. Então, você que acha que a gente não vai saber sair desse armazém, nunca mais... Eu vou ficar aqui. Aqui tá bonitinho. Ou não. Fica na bunda do Pedro. A bunda do Petrus. Isso. Vamos acabar aqui com a bunda do Petrus. Pô, o Petrus nem pra dar uma reboladinha, pra fortalecer. Não, ele botou... Sabe quando coloca... A saidinha de praia? Coloca um negócio assim por cima da bunda? Eu acho que o Petrus tá com um negócio ali, por cima da bunda ali. Eu achando que era uma cota de malha. Enfim... Não, não, não. Esse é só um sem ser vulgar o nome disso. Entendi. Entendi. Enfim... Você que acompanhou mais esse episódio, muito obrigado. Tem que ter o teu like aí, deu uma compartilhada marota, entendeu? Tempo importante. Mostra para os seus amigos, seus inimigos. Isso. Pra todos. Pra todos, sem exceção. Pra quem foda a sua família. Pra quem foda a sua família, principalmente. Enfim. É muita besteira, cara. É muita besteira pro metro quadrado. A gente vai... A felicidade só aumenta. Só aumenta, só aumenta, só aumenta. É isso aí, minha gente. Muito obrigado. Fiquei na paz. E até o próximo episódio. Ódio. Ódio? Que ódio. Tchau. Tchau. Eu sou do... E aí Tchau. E aí 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 E aí